Oi, gente! Vai sem arrumar o cabelo mesmo, tá? Tô querendo gravar esse unboxing, o Bernardo está acordado aqui atrás de mim, então se mexer, tripé, se mexer as coisas, gente, não reparem, tá? Não consegui nem arrumar o cabelo de tantos cantos que ele tava fazendo, mas tá bom. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje vamos abrir, gente, uma caixinha de uma comprinha de lançamentos que eu fiz da Amazon. Vamos lá? Bom, gente, eu, né, sou daqueles que gostam de sempre estar comprando, né, os livros aí quando lançam, apesar que os livros não estão nos preços muito bons, mas a gente vai comprando, né, vai fazendo nossa coleção. Então eu tenho aqui alguns livros... Tudo bem? Alguns livros aqui da Amazon pra abrir com vocês e lermos a sinopse juntos, tá? Mas antes de eu abrir, então, gostaria de lembrá-lo que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos, cliquem no botãozinho e se inscrevam aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Se gostam de vídeos de unboxing, deixem aquele like e se forem comprar qualquer coisa que vocês estão vendo na Amazon, meus links todos ficam no box de inscrições, tá? Lembrando também que conta pra mim qual opinião vocês querem conhecer, né, primeiro minha opinião de qual livro que tá aqui, tá bom? Então vamos lá, eu não vou me alongar muito, porque, enfim, estou sozinha com o meu bebê em casa, é a ansiedade de abrir mesmo, que fez eu, enfim, vim abrir estando sozinha com ele aqui em casa, tá? Ele já tá vendo coisa diferente, ele já tá vindo. Tô lembrando aqui, gente, que o meu outro vídeo que eu gravei nesse cenário, eu tava com essa mesma roupa, né? Enfim, eu gosto desse vestido, gente, eu não tiro do couro. Então, né, é isso aí. Muito bem, você quer que a mamãe vega? Muito bem, vamos lá, rapidão, tá? Tem um, dois, três, quatro, cinco livros, cinco, acho que é cinco livros aqui, tá? Vamos abrir o primeiro, então, que é o livro A Outra, da Mary Tubican. Eu falei pra vocês desse livro no lançamento do mês, agora de fevereiro, e estou curiosa pra ver, tá? Porque eu gostei bastante do outro livro dela, que é A Garota Perfeita, como eu falei pra vocês lá naquele vídeo. Foi um dos primeiros thrillers psicológicos que eu li, foi A Garota Perfeita. Então, agora tem outro lançamento dela. E, ó, adaptação, hein? Em breve na Netflix. Vamos ler a sinopse? Ah, é por ponto de vista. Pelo jeito, é rapidinho, tá? Vamos lá. Sim! Seide e Will Faust decidem escapar do caos de Chicago e se mudar com a família pra uma ilha tranquila, isolada, sempre dá problema, né, gente? Na costa do meio. Tudo bem? O que você quer me entregar aqui, é? É? Você quer me dar? Você quer vir o colo? Hum, já entendi. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, gente. Espera, vem. Ah, lá. Ah, lá, neném. O cabelo, gente, acordou agora. Ah lá, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos ler pra eles, filho. Muito bem. É, então eles vão, né, pra tranquila ilha, tranquila e isolada, a ilha na costa do meio. No entanto, pouco tempo depois da mudança, a paz é arruinada quando a vizinha deles é assassinada. O crime choca a pacata comunidade, mas ninguém fica mais abalado do que Sage. A morte da vizinha, no entanto, não é o único motivo de seu descontrole. As suspeitas recaem sobre a família de recém-chegados e Sage se vê cada vez mais envolvida nos incidentes daquela noite sombria e mortal. Sage tem que ser cuidadosa, porque quanto mais descobre sobre a morte da vizinha, mais percebe que tem muito a perder se a verdade vier à tona. Ai, a Karen Slaughter falou uma coisa aqui, ó, imprevisível do começo ao fim. Tá? Então tá aqui, primeiro. Já fiquei feliz, não sabia da adaptação, gente. Agora que já estou sabendo, já fico mais feliz, tá? O próximo... Ai, bati a mão. O próximo, Táticas do Amor, que eu vi a Paola Alexandra indicando, tá? E fiquei curiosa, da Sarah Adams. Olha que bonitinho, gente. Nossa, super pequenininho, acho que rapidinho de ler, ó. Tá? Nossa, a sinopse aqui atrás é enorme. Às vezes, com medo de pôr tudo a perder, nunca descobrimos o que temos a ganhar. Combinou com o meu vestido, gente. Vamos ver aqui dentro a sinopse, então, tá? Brie Kenden está totalmente apaixonada por seu amigo de longa data, a lenda do futebol americano Nathan Donelson, um homem lindo de morrer. O único problema é que ela não pode revelar seus sentimentos... É, amor. Ela não pode revelar seus sentimentos porque ele claramente a vê apenas como sua melhor amiga, sem nenhum potencial para algo mais. Friends to lovers, então... Ah, e está tudo bem. A última coisa que Brie deseja é arruinar a relação dos dois, mas aquele abdômen, meu Deus do céu. Parou, parou, chega! Para Brie só lhes resta boa e velha amizade, sem tirar qualquer lasquinha do homem mais gostoso que já pisou na terra. De qualquer forma, ela tem outras preocupações em mente. Após um acidente que acabou com suas chances de virar bailarina profissional, Brie decide mudar seus planos e abre um estúdio determinado a transformar a vida de suas alunas através da dança, tá? Mas, como sempre, Nathan aparece para salvar o dia. Filho, não puxa aí, meu amor. Não. Cocô. 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 Enfim, gente, é muito grande essa sinopse. O que essa aqui tem de pequena, essa tem de grande, tá? Ô, Bernardo, por favor, filho, colabora. Mamãe quer gravar, gente, me ajuda. Vem cá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vai lá ver. Ó. 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 Pega aqui. Pega. Pega. Ele gostou do tripé. Acho que já mudou tudo os ângulos, né? Enfim. É clichêzinho aí, provavelmente, Friends de Lovers, tá? Ah, tá aqui, Bernardo. Você vai me matar. Esse vídeo vai ficar uma beleza. O próximo, gente, é Dinastia Americana, da Tracy... Tracy Livesey, 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 Livesey. Cadê? Gente. Aproveitar que ele distraiu lá. Esse aqui é hot, vai envolver rapper, uns negócios assim, ó. Será que esse romance está destinado a ser um conto de fadas? Ou um grande desastre? Eu sei que é um rapper. É uma rapper norte-americana. Daniel Duquesa Nelson. Está prestes a assinar um contrato milionário que vai levar sua marca de cosméticos a outro nível. No entanto, o incidente com uma estrela pop vira... Ah, tá. Ela vai ter que... Não, filha. Isso aqui corta, pelo amor de Deus. Então, acho que ela vai ter que fazer um fake dating aí, namoro de fachada, com o cara pra limpar a reputação dela. Como vocês estão vendo, não é que eu não queira, gente. É que eu realmente não estou podendo ler a sinopsis, tá? Mas parece também ser... É... Com esse hot aí de fake dating, tá? Então, quando left friends to lovers, enemies to lovers, é sempre nessas coisas que estão na moda. Aí, gente, eu peguei este daqui, que ele é não ficção. É não aguento mais, não aguentar mais. Da N. Helen Patterson. N. Helen Patterson. Como os millennials se tornaram a geração do burnout, tá? Então, é isso, gente. É aquela coisa que a gente só sabe reclamar. E eu realmente não aguento mais não aguentar mais. E aí, eu quis pegar esse livro, a Renier, e estava falando bem dele. Então, eu fiquei... Enfim, com vontade de ler. Estou tentando entrar nessa de ler mais não ficção. Então, peguei esse daqui também, tá? Só um trechinho aqui pra vocês, ó. Você sente que a sua vida é uma lista de tarefas infinitas? Ficar perdido por horas no feed do Instagram porque está cansado demais pra ler um livro? Está atolado em dívidas? Sente que está o tempo inteiro trabalhando ou tenta transformar qualquer coisa que te traz alegria em algo que gere lucro? Bem-vindo à cultura burnout. Analisando a estrutura social na qual os millennials foram criados e da qual fazem parte, a Ellen Patterson desconstrói os mitos que envolvem essa geração e revela como o burnout afeta todos os aspectos da nossa vida. Esse burnout é aquele tipo esgotamento, tá? Basicamente é isso. Então, vamos ver. Quem sabe ajuda a gente a dar um up e desligar de algumas coisas que talvez não importem tanto e se atentar a coisas que importem mais, né? E o último, gente, é um thriller que eu também vi algumas pessoas falando bem no Instagram que é o livro Morre Aqui, da Abigail Haas. Espera aí. Será que se alguém vasculhasse a fundo, todos nós não pareceríamos culpados? Gente, só esse biquirinho aqui, né? Mas tá bom, é da Valentina. Acho que eu nunca vi um thriller da Valentina. Ah, já vi sim, o contrapartido aqui. Inclusive, eu gostei bastante. Tá, então Morre Aqui com um Spring Break. Como um Spring Break numa ilha varadizia que se transformou num pesadelo de traição, mentiras e morte. Por quê? E o que de fato ocorreu naquela casa? O que aconteceu em Aruba? Morro em Aruba, literalmente. Gostei, gente! Ele levou um pouco a última festa. A última festa, né? Morre a ver, juntou toda uma galera no lugar afastado. Enfim, tá? Ó, super curtinho, rapidinho. Também tô bem curiosa, tá? Vou ler e vou contando pra vocês aqui. Tá, então esses foram os cinco livritos que chegaram. Fica bom! Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, gente, o rolo que deu. Né, filho? Tá me olhando com cara de... Cocô? Você fez cocô? Peidou. Acho que ele tá fazendo cocô. Você tá fazendo cocô? É? Eu tava. Mamãe vai trocar o cocô. Ele tá assim. Cocô. Cocô. Então é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim qual vocês querem a minha opinião. Primeiro, confesso que fiquei curiosa por... Pera aí que apareceu um negócio de bateria. Morre aqui. Acho que foi o que eu fiquei mais curiosa, tá? Mas eu vou lendo aí e a gente vai conversando nos vlogs de leitura, beleza? Beijitos. Tchau.